Aguinaldo, você já ganhou muito dinheiro na vida, pra quem vai ficar o seu dinheiro? Eu já ganhei e gastei. Você gasta tudo? Claro, eu tenho 70 pessoas que dependem do meu trabalho. Por que 70? Porque são famílias que estão à minha volta e que graças a Deus eu tenho que conseguir dar. Primeiro a minha família, depois a família do Marcelo e do Márcio, depois meus irmãos. Quem são o Marcelo e do Márcio? Até por parte do pai, e meus colaboradores, meus músicos, graças a Deus. Eu alimento, Marcelo e Márcio são meus afilhados, que o Marcelo tá comigo desde os 6 meses, e o Márcio desde que nasceu. E foram criados me chamando de papai, eu gostei muito e eu os tenho realmente como filhos. E você cuida deles e das famílias? Cuido demais, cuido demais. E você gasta mais como o teu dinheiro, que é irresistível pra você? Bom, você imagina, eu sou um homem extremamente irresponsável. Não sou notívago, não sou viciado em qualquer tipo de droga, nem bebida, nem qualquer outro tipo de droga. E adoro ficar dentro da minha casa assistindo televisão porque eu morro de medo da noite. Eu saio à noite só quando vou trabalhar ou pra ver meu Botafogo jogar. Eu tenho medo da noite, porque quando você sai à noite num grande centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, é preciso que você esteja preparado pra matar ou morrer. Eu odiaria ter que matar alguém e não gostaria de ser morto por alguém. Agora você tinha uma mania com carrões. Continuo tento. Quantos carros você tem? Eu tenho agora, eu vou ter dois. Eu tenho um Lexus lindo e agora acabo de comprar um Sedan 406. Coisa de uns cores? Hein? Coisas que a mulher só se preocupa com cor de carros. Não é que não, é um azul marinho e um azul marinho e outro azul claro. São carros deslumbrantes, meu filho tem carro, um carro muito bonito também da Mitsubishi. Graças a Deus, todos os meus irmãos têm em casa própria, todos. E foi você quem deu? Graças a Deus. Até o Cícero, que é funcionário há mais de 20 anos, na hora de comprar, eu tive que dar a minha parcela razoável pra que ele comprasse o seu imóvel. Mas todos têm, meu irmão mais velho tem, minha irmã tem. Nós somos seis irmãos. A Gnaldo, você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que é um pouco promíscuo às vezes. Eu sou promíscuo. A Gnaldo, você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que eu me chamou a atenção. Obrigado.